Mais uma nova do menor! Aí! Acácio Cedes Vem comigo assim, ó Eu ganhei um presente Da minha sogra Eu ganhei um presente Da minha sogra Eu ganhei uma bota Eu ganhei uma bota Eu agosto Não sei se tiro a bota Não sei se bota Bota, bota Você se tira Não sei se bota Bota, bota Aí, Máximos, só temandy Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bola, bola, bota Bola, bota, bota Olha o senhor, olha o senhor, birba, bora, bora Eu ganhei um presente Da minha soga Fidas no Instagram, Lakes e negrado digitado Da minha soga Eu ganhei uma bota Eu ganhei uma bota Não sei se tira, se tira, bota Não sei se bota, bota, bota Você se tira, se tira, bota Não sei se bota, bota a voz Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota E aí, onde tá casado? Fique em casa aí os zoteiros comemora Torre e Sol